Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Vamos botar esses picareta pra correr do Acre! Eu tô vendo muita gente revoltada com isso. Então eu vou dividir esse vídeo aqui em três pontos pra você entender um pouco melhor. Primeiro, todo mundo sabe que isso foi uma metáfora, ou seja, figura de linguagem. Estilo, aquele cara é um gato, ou então aquela menina é uma flor, ou então vivo dando murro em ponta de faca. Isso tudo é metáfora e não precisa ser nenhum professor de gramática pra entender que o que Bolsonaro quis dizer foi que ia varrer o PT das eleições desse ano. Segundo, petalha não quer dizer petista. Petista é aquele que vota no PT. Já petalha é um apelido dado pra aquelas pessoas mau caráter que votam no PT. Aí eu te pergunto, você é mau caráter? Terceiro, veja agora aqui comigo uns vídeos de alguns petistas ou simpatizantes do PT. Esse aqui é Sérgio Paladini, um dos fundadores do PT. Vamos direto ao assunto. O que a gente precisa pra derrotar os fascistas, essa direita, esses escrotos, o viagrento, os golpistas? O que a gente vai fazer? Eu acho que pra derrotar esse tipo de porra, a gente precisa de arma. Mas muita arma. É tanto escroto, tanto fascista, eu acho que com toda arma que a gente tinha ia faltar munição. Esse é Wagner Freitas, presidente da CUT. Veja comigo. E que isso implica agora, nesse momento, ir pras ruas entrecheirados com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Essa aqui é a Gleice Hoffman, presidente do PT. Veja aí. Preso. Ah, isso não vai. É, ninguém aprendeu, ninguém acredita também. Não, não, pra prender o Lula, vou lhe dizer, pra prender o Lula, vai ter que prender muita gente, mas mais do que isso, vai ter que matar a gente. Aí vai ter que matar. Esse aqui é Mauro Lazi, do Partido Comunista Brasileiro, da base do PT. Veja comigo. Você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte, um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala. E vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Luta. E pra finalizar, esse é o presidenciável Ciro Gomes. Veja aí. E a gente tem que levantar a voz. Hoje esse Moro resolveu prender um blogueiro, ele que manda me prender. Eu vou receber a toma dele na bala, se eu não tiver cometido nada errado. E aí eu te pergunto, o problema tá no que se fala ou em quem fala? E pra finalizar, eu mando um recadinho para todos os jornais do Brasil. Foi boa a tentativa, mas o meu voto continua sendo 17, Bolsonaro presidente.